Você não vai dormir, pois ele está aqui Stranger, você vai temer, quando você vê o pano vermelho Sem face, me abrace, quem sabe que isso é verdade Ninguém, porque sou seu pesadelo Bem-vindo, admissão do medo, gosto quando tentam fugir Seu desespero tem cheiro Temido desconhecido, não fecha a janela, pois te vejo pela sua No fim da noite você corre, mas te alcança e você pica em jovem quando apaga a luz da rua Quando olho a sua foto, verá algo misterioso e desaparecer a dormir Quando a névoa surge, vocês nunca verão meu rosto, mas eu verei os seus Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slenderman, 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 o homem sem face Slenderman, Slenderman, o homem sem face Hoje o terror vai ser psicológico Vão olhar no relógio, não vou dotar o subsu Podem procurar vontade, não dependem, eu me misturo Até acharem uma peça, Slender fez tudo Enxergo tudo, aterrorizo o mundo Quem me viu tá mudo Cego, surdo, vulto, negro Sugo sua alma com tentáculos Sem deixar rastro, vestígio e obstáculos Falam que é ficção, mas é realidade Quando eu te pegar, não vai dar pra virar a página E pra sua família só vai restar a saudade E o ponto final da sua história é sua lágrima Quando olho a sua foto, verá algo misterioso E desaparecerá no brilho Quando a neva surge, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei o seu Não preciso de Halloween pra te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá o verdadeiro mal Slenderman, Slenderman, Slenderman O homem sem face Slenderman, Slenderman Slenderman, o homem sem face Veja o meu terno e esteja no inferno Sou o homem de preto que causa sofrimento eterno Língue as lanternas e procurei pelos seus filhos Seja no parque, jardim ou escola No fim estarão comigo Te persigo pela vida inteira Mas devido porque eu sou a lenda Quando estou perto, caso eu já ouvi tontura Depois disso, você grita, mas é besteira Tá sozinho, mesmo assim tenta Suicídio pra se livrar da minha tortura Quando olho a sua foto, verá algo misterioso Se desaparecerá no brilho Quando a neva surgir, vocês nunca verão meu rosto Mas eu verei os céus Não preciso te ralou, ninguém vai te assustar Hoje o terror vai ser real Não adianta, pois hoje ninguém vai vir te ajudar Conhecerá um verdadeiro Yeah Sete minutos Seja em descasso nos beats Energies Mergies Tchau, tchau.